Bem, então, nós vamos começar falando sobre a motivação desse nosso encontro aqui, desse nosso tema. Quando nós nos propomos a estudar sobre o que as escrituras dizem sobre a saúde mental, nós estamos fazendo isso num contexto super especial. As estatísticas sobre o que tem acontecido nesses últimos sete meses, a partir da pandemia, elas são alarmantes e nós temos, por exemplo, uma pesquisa feita pela URSS bem no início da pandemia, em março, abril, e ali já foi detectado que, por exemplo, casos de depressão aumentaram 90%, estresse agudo 40%, crises de ansiedade mais de 71%. E eu poderia ficar aqui apresentando diversos outros estudos que têm mostrado que esse período que nós entramos, a partir do início do ano, com essa pandemia, tem trazido à tona uma série de dificuldades que as pessoas têm tido para lidar com os gatilhos estressores, com os fatores estressantes potencializados pela pandemia. Agora, um ponto muito importante a ressaltar é o seguinte, a pandemia não criou nada, nada de novo. O mundo já caminhava, ou já estava caminhando, já vinha caminhando antes da pandemia, para um aumento alarmante de enfermidades mentais, de dificuldades das pessoas, das famílias, dos grupos, de lidar com as dinâmicas da vida que vêm se ensinando, especialmente a partir do século XX. Deixa eu dar algum, fazer só alguns comentários com vocês sobre isso. Um estudo publicado em 2018, por uma revista médica britânica, The Lancet, especializada nesses temas de saúde e muito também de saúde mental, notem, em 2018, a revista The Lancet já alertava para o fato de que o mundo estava numa crise crescente de saúde mental, e os indicadores mostravam que os países estavam falhando em combatê-la. Vejam só, a comissão Lancet, com 28 pesquisadores da época, é uma comissão sobre saúde mental e desenvolvimento sustentável, usou o termo epidemia, bem antes do Covid-19, epidemia, para se referir a esse aumento alarmante dos casos de ansiedade, depressão, burnout, eles colocam um número alarmante, 13 milhões e meio de pessoas ao ano poderiam ser salvas da morte, com tratamento adequado para os transtornos mentais, se, por parte dos governos, estivesse acontecendo uma abordagem, uma postura adequada. Nós estamos falando de dois anos atrás, 2018. Então, nós não sabemos exatamente quando esses efeitos do Covid-19, esse isolamento social a que fomos submetidos, essa mudança drástica na dinâmica de vida, nós não sabemos como isso vai mudar, mas nós temos uma certeza. Quando isso arrefecer, de fato, nós vamos lutar ou lidar por muito tempo, por muito tempo, com os efeitos, com as sequelas que ficarão, pelo fato de que o mundo estava se mostrando sem os anticorpos adequados para lidar com os fatores estressantes que vinham se acumulando sobre as pessoas. E o Covid-19 tem servido como uma crise para isso se potencializar e, de fato, esse assunto entrou na agenda, o assunto saúde mental entrou na agenda para ficar e vai ganhar cada vez mais relevância. Pois bem, mas nós estamos aqui num grupo de estudo bíblico para enxergarmos não somente isso que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, mas nós queremos colocar um olhar das Escrituras sobre isso. E aqui já cabe uma observação extremamente pertinente. Por quê? Porque, hoje em dia, mesmo antes da pandemia, é muito comum ouvir, no meio da igreja, no seio do corpo de Cristo, quando se trata de questões que afetam a nossa saúde mental, questões que muitas vezes nos deixam desfuncionais para cumprir os propósitos do reino de Deus, a ansiedade, explosão de raiva, viver governado por ressentimento, por amargura, por medos, por pânicos, depressões. É muito comum, diante disso, nós ouvirmos racionalizações do tipo Ah, eu nasci assim, essa é a minha natureza. Então, talvez o principal objetivo desses nossos encontros aqui é, o objetivo maior é apresentar a visão das Escrituras para que você não caia nessa. Mas, achar que viver sequestrado por uma mente ansiosa, depressiva, furiosa, com todos os aspectos destrutivos disso, achar que isso é normal. Essa postura, muitas vezes, bloqueia a efetiva saúde mental. E, muitas vezes, cria dependência de remédios ou de muletas emocionais que não tratam a raiz do problema. Deixa eu aproveitar essa primeira menção aqui a remédios, muletas emocionais, para deixar claro o seguinte. Durante todos os nossos encontros, você vai perceber que nós estamos adotando aqui uma postura de profundo respeito para com a psiquiatria, para com a psicologia, para com a neurologia, para com a farmacologia. Profundo respeito. Nós bendizemos a Deus por tudo que a ciência, especialmente as ciências da mente, têm trazido à tona dos tratamentos, as terapias que têm sido criadas, assim como também o mundo dos remédios, da farmacologia. Então, que isso fique bem claro. Mas nós precisamos reconhecer que, muitas vezes, muitas vezes, a saúde mental que deveria ser obtida a partir de um tratamento, como nós vamos mostrar aqui, enraizado nas Escrituras, a saúde mental, na realidade, não é alcançada. Em muitos casos, sim. Tratamento, remédio, ok. Mas, para muitos outros casos, a dependência de remédios, a dependência de terapias, e nós vamos mencionar, se Deus quiser, ao longo do curso, algumas terapias que estão na moda hoje, com muito perfil de servir de muletas emocionais para distrairmos do tratamento da raiz do problema. E a raiz do problema está apresentado nas Escrituras. E é esse convite que eu quero fazer para você, para nós olharmos essa raiz do problema a partir do que as Escrituras dizem. E, com isso, trazer ferramentas para todos nós para discernirmos quando efetivamente cabe um tratamento que as ciências da mente propiciam. E quando, na realidade, o tratamento, a cura, a saúde passa por algo que vai muito além do que um medicamento ou uma terapia pode trazer. Devido à aceitação desse normal, é normal ficar ansioso, é normal ficar depressivo, é normal explodir de raiva, tenta se tratar no nível biológico aquilo que tem a ver com todo o ser, corpo, mente, alma, espírito. Por isso, neste curso, nós vamos estudar que é comum passarmos por ansiedades, tristezas, raiva, mas não é normal permitirmos que isto torne-se um estado de mente, impedindo-nos de viver uma vida fértil e poderosa que reflita o caráter de Cristo. Propague o bem e lute contra o mal. Eu vou repetir aqui, uma vida fértil e poderosa que reflita o caráter de Cristo, que propague o bem, que lute contra o mal. É nada menos que isso, é nada menos que este, o padrão de vida que os discípulos de Cristo, sal da terra e luz do mundo são chamados a ter. E uma mente, a mente desempenha um papel fundamental, essencial, para que essa vida fértil e poderosa, refletindo o caráter de Cristo, aconteça. E eu vou chamar aqui um amigo nosso, que escreveu muito sobre isso, ao longo desse curso, eu vou citá-lo diversas vezes, mas um homem que Deus usou muito, até uns anos atrás, quando ele partiu para a glória, Dallas Willard, Dallas Willard, numa das suas obras, ele escreve o que tem raiz espiritual, somente pode ser curado a partir do tratamento no coração. O que tem raiz espiritual, somente pode ser curado a partir do tratamento no coração. é esta proposição do nosso curso, é isto que estará por detrás aqui de todos os nossos encontros, e o nosso programa está dividido em sete partes. O ser humano e sua vida interior, uma visão integral da saúde mental, o tratamento para nós desenvolvermos essa saúde mental, o programa livremente de saúde mental, libertando-se da ansiedade, libertando-se da raiva, libertando-se da depressão e uma conclusão. Para isso, para que você aproveite o máximo possível esses nossos nove encontros, eu vou colocar à sua disposição alguns recursos a começar de amanhã, ou seja, você vai ter acesso aos slides, obviamente, você também vai ter acesso a uma apostila. Eu escrevi uma apostila e o plano é que no ano que vem, se Deus quiser, pós-Covid, provavelmente, nessa apostila a gente consiga trabalhar, um amigo e eu, para que a gente transforme isso num livro. Alguns aqui que participaram da jornada da Zoelógica, vão se lembrar que o livro hoje, o Zoelógica, começou assim, começou com uma apostila num curso como esse que está sendo ministrado aqui. Então, a intenção é compartilhar com vocês essa apostila e pedir que vocês leiam durante a semana e que apresentem seus feedbacks visando isso, que sugestões você pode dar para a melhoria desse material pensando que em algum momento, se Deus permitir, isto virará um livro. E um livro, obviamente, tem limitações em relação à comunicação. Num livro, nós não temos essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de interagir. Então, se você puder me ajudar nisso, eu agradeço. Eu vou mandar a apostila. Veja só, são mais ou menos 15 páginas por semana. É isso mesmo. 15 páginas por semana. Quem puder ler todas as páginas e dar o feedback, eu agradeço antecipadamente. Se não, obviamente, você será sempre muito bem-vindo aqui conosco, mesmo que não consiga ler a apostila. E outro ponto também muito importante, muito importante. Este aqui é um grupo de estudo bíblico. isso aqui não é uma pré-eleção. Por isso, é fundamental que todos nós estejamos imersos no tema durante a semana. Não pode ser só esse encontro aos domingos. Por isto, por isto, eu vou mandar para quem quiser todo dia de manhã, enquanto Deus permitir, todo dia por volta das seis e meia, sete horas, áudios para uma reflexão sua naquele dia sobre temas que nós estamos tratando durante o curso. Como se fossem podcasts. Se você quiser receber a apostila e os áudios, mande uma mensagem nesse número de WhatsApp que está aí, simplesmente com o seu contato, dizendo quero participar do grupo livremente. Enfim, a mensagem que você quiser, porque aí, hoje à noite, nós vamos montar um grupo a partir de quem se interessar para que, a partir de amanhã, todos que desejem estejam recebendo esses áudios e recebam a apostila. Bem, esta é a arrumação que eu queria fazer das expectativas e a informação dos recursos. Quero, alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta antes da gente dar a largada aqui no conteúdo? Pessoal, eu não estou vendo vocês porque eu não estou sabendo operar aqui o aplicativo, então, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário até aqui? Arriscado, a turma não foi embora, não, está todo mundo por aqui, está? É, o Fábio, tão bom ouvir. Só para você saber. A minha mente já estava escravizada, de um pânico. Estamos todos aqui. Está bom, ou então uma ansiedade enorme de que o pessoal vai embora, mas está bom. Bem, fica, eu quero reforçar, se você quiser comentar e fazer perguntas, fica à vontade, faça isso durante a aula, tá? Não precisamos esperar o final da aula. Muito bem. O nosso tema, então, hoje, voltando aqui ao nosso programa, é este aqui, por ser humano e sua vida interior. Esse é o tema desse nosso encontro de hoje. E, para isso, eu quero, para engajar você no que nós vamos apresentar, eu quero apresentar quais são as duas perguntas que nós procuraremos responder nesse encontro de hoje. Primeira pergunta, qual o papel da mente no projeto original de Deus? Segunda pergunta, qual o efeito da queda sobre a nossa mente? Vejam, se nós estamos querendo ganhar a visão das escrituras, que, por sua vez, vai dialogar com a visão da ciência, com a visão da psicologia, com a visão da psiquiatria, se nós queremos ganhar a visão das escrituras para dialogar com a visão das ciências da mente, o ponto de partida sempre tem que ser o quê? O projeto original de Deus. Aliás, essa é uma prática que todo, todo estudante das escrituras, quem quer estudar a Bíblia séria, é uma prática que nunca deve ser negligenciada. Todo assunto de fato fundamental, importante para a nossa existência, todo, todo e qualquer assunto. O ponto de partida sempre deve ser as duas primeiras páginas da Bíblia. As duas primeiras páginas da Bíblia, elas apresentam o projeto original de Deus e, portanto, ali tem, tem o material para dar a você a raiz, o alicerce para poder entender tudo que é essencial na nossa existência. Ora, se nós estamos querendo estudar, aprender sobre saúde mental, tema tão relevante, saúde mental, por onde eu devo começar? É claro, nas duas primeiras páginas da Bíblia. Então, hoje nós vamos passear um pouco, obviamente, por Gênesis 1, Gênesis 2 e precisamos também agora responder, aqui nessa aula, responder a segunda pergunta, que aí nós vamos para a terceira página da Bíblia. Entre o projeto original de Deus e aquilo que nós experimentamos na nossa vida hoje, temos que reconhecer que existe uma distância. de onde veio essa distância? Como que ela foi criada? Portanto, o efeito da queda sobre a nossa mente é essencial nós termos clareza sobre isso. Porque isto, com a visão do que é a mente no design de Deus, no projeto original dele, e depois com a visão clara de o que a queda trouxe? O que na minha experiência de mente hoje, o que nas minhas tendências à depressão, à raiva, a ressentimento, à ansiedade, o que nisso é efeito da queda? eu tenho eu tenho que ter clareza responder a essas perguntas. E, para terminar aqui a minha essa digressão, uma boa visão de um estudante da Bíblia sobre a revelação de Deus sempre começa nas duas primeiras páginas da Bíblia e sempre termina nas duas últimas páginas da Bíblia. Então, nós, hoje, não será possível, mas daqui a pouco nós iremos para Apocalipse 21, 22, para verificarmos o que em Apocalipse 21, 22 é apresentado e, assim como Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21, 22 traz a apresentação, a visão a esperança, a expectativa para tudo, tudo, 100% do que é essencial na nossa existência, mostrando como o projeto original de Deus será não somente restaurado, mas será amplificado, será levado a uma nova escala e isto passa pela nossa vida mental, isso envolve a nossa vida mental. Então, fica a dica, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21, 22, e começando, então, por Gênesis 1 e 2, no princípio, qual foi o design original para o ser humano e, nesse design, qual o papel da mente. Para nós respondermos a essa pergunta, eu quero propor que nós precisamos atentar para três realidades que são apresentadas em Gênesis 1 e 2 e que envolvem a nossa vida mental. propósito, capacidades e necessidades. Para nós enxergarmos o papel da mente no design original, nós precisamos olhar propósito, capacidades e necessidades. Vamos começar com o primeiro pilar, propósito. Alguns versículos, a leitura obviamente sugerida aqui, para você ler fora da aula, depois da aula, durante a semana, Gênesis 1 e 2, não perca essa oportunidade, volte a Gênesis 1 e 2. Propósito, apenas alguns versículos aqui, Gênesis 1, 27 e 28, assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Dá vontade de ler o capítulo todo, não é verdade? Mas o tempo não permite. Vamos ler mais algumas passagens agora, o final do capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2. No final do capítulo 1, Deus viu tudo quanto fizera e eis que era muito bom houve tarde manhã o sexto dia. No capítulo 2, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda ordem, desculpem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Você deve estar perguntando, se perguntando, onde é que está a mente aqui? Calma, está, está. Você vai ver que a origem, a gênese da nossa vida mental está apresentada aqui nos capítulos um e dois. Mas para nós percebermos isso, eu quero trazer um conceito extremamente importante, extremamente importante para nós olharmos com mais profundidade o texto e para isso a gente vai precisar do auxílio do hebraico. O português não dá conta de realçar o que o escritor de Gênesis quis mostrar. Por quê? Deixe-me apresentar para você o auxílio do hebraico. Você notou aqui que nessa tela eu estou ressaltando em vermelho as palavras bom, muito bom, bem e mal. Não é por acaso, porque essas palavras no capítulo 2 e no capítulo 3 elas são protagonistas, elas são fundamentais. E o que é bom, o que é mal e por que tem toda essa relevância? Sabe por quê? Na cosmovisão do Antigo Testamento e obviamente o Novo Testamento embarca nessa cosmovisão é o mundo de Deus o mundo de Deus ele o projeto de Deus ele passa por duas palavras hebraicas uma palavra hará e a outra palavra tov hará significa aquilo que é mal aquilo que é destrutivo aquilo que tem o potencial de trazer o pior existe na criação de Deus isso é o hará em contrapartida Gênesis 1 Gênesis 2 Gênesis 3 e o restante do Antigo Testamento está repleto da palavra tov o que é tov? tov é exatamente o oposto do hará tov é sempre aquilo que é bom é o bem perfeito se é tov é sempre bom não tem nenhuma sombra não tem nenhum dolo não tem nenhuma ameaça não tem nenhum vislumbre do mal naquilo que é tov ou bem e tudo que está ligado a tov no final conduz a outro conceito fundamental no Antigo Testamento vida e o hará no final das contas é o constrói o caminho pavimenta o caminho para morte então se você voltar vamos voltar agora ao texto de Gênesis 2 Gênesis 1 Gênesis 2 tudo que Deus fez nos 6 dias da criação era muito bom sabe qual é a palavra a expressão aqui no hebraico tov 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 tudo era muito bom e aqui obviamente você sabe que mente a nossa vida mental é parte daquilo que foi criado no sexto dia e é parte desse tov tov muito bom nossa mente nossa vida fundamental muito bom mas Deus ao longo do capítulo 2 ele deixa claro que é dada ao ser humano a opção do hará para ser para constituir um ser com arbítrio com escolha ao ser humano foi dada a possibilidade de escolher o hará e todos os avisos foram apresentados todas as árvores criadas eram tov e a árvore da vida que é a consequência do tov foi colocada no meio do jardim mas também havia no jardim a árvore não a árvore do hará mas a árvore do conhecimento do tov e do hará e Deus deixou claro o seu plano o seu propósito para o homem a árvore do conhecimento do tov e do hará estará lá mas dela não comerás por quê? porque no dia em que dela comeres o que vai acontecer? você ingressará num caminho governado pelo hará que o levará à morte em outras palavras o que Deus está dizendo aqui o conhecimento do bem e do mal é areia demais para o seu caminhãozinho você não dá conta e aqui já temos mais uma dica do mundo mental somente não dá conta não coma não coma viva todo o restante todo o restante porque é tudo cheio de tov e tudo é cheio de vida acredite no que eu estou falando exerça a aliança que eu estou propondo para você diz Deus e você terá vida mas mas se você optar por trazer para a sua existência o conhecimento do tov e do hará ok você pode fazer isso saiba que desse dia em diante a morte a morte passará a ser um contexto que cercará a sua existência com isso em mente nós podemos agora fazer aqui um desenho de que o propósito de Deus lembre-se nós precisamos ver propósito capacidades e necessidades propósito de Deus então em resumo eu vou precisar acelerar tá minhas queridas meus queridos desculpa eu vou precisar acelerar a partir daqui o tempo está chamando-me a responsabilidade propósito Gênesis 1 e 2 mostra que o homem foi criado para com diversos propósitos para com Deus para com o próximo para com a criança e todos esses propósitos estão marcados pelo tov adorar servir a esse Deus é tov diz o salmo 92 tov é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome ó altíssimo salmo 92 versículo 1 adorar louvar glorificar expressar o reconhecimento pela pessoa de Deus isso é tov refletir o caráter de Deus representar a sua pessoa que na prática é o que? para com o próximo praticar o tov aplicar o tov para com o próximo mas não só para com o próximo os outros seres humanos mas também para com toda a criação para com as árvores para com as águas para com as montanhas para com os animais governar e cuidar e propagar o tov propagar o bem e com isso ser um instrumento para que a vida que é a finalidade de todo esse plano a vida se dissemine a vida se propague através do discernimento do conhecimento do tov que era dado pelo próprio Deus era baseado na aceitação do que o próprio Deus apresentava note que como como tem a ênfase no capítulo 1 Deus está dizendo isto é tov isto é tov isto é tov isto é tov tov reconhecer isso discernir isso assimilar isso não existia uso melhor das capacidades psíquicas das capacidades espirituais do ser humano e transformar isso na prática do bem tratar o próximo com o tov tratar a criação do tov adorar a Deus servi-lo e a quarta dimensão e para consigo mesmo o ser humano era tomado era governado por um senso de ser aceito não havia uma frestazinha na estrutura na vida interior do homem que colocava em dúvida a aceitação ele foi feito a ele foi imputada a condição de criado compatriota de Deus como alguns teólogos dizem filho de Deus aceito junto com isso na sua vida interior uma completa certeza de provisão nada faltará e em terceiro lugar integridade não havia conflito o ser humano era inteiro não havia nenhuma fresta nenhuma rachadura em si e por isso o eu do ser humano era um eu voltado para fora aqui estão as setinhas para indicar que é uma vida tomada por uma força centrífuga pensar no próximo pensar no bem do próximo pensar no bem da criação pensar no que agrada a Deus isso era tão natural quanto respirar para o ser humano pois esse era o propósito pois bem agora é hora de olharmos a segunda o segundo pilar esse ser humano para cumprir esse propósito em todas essas dimensões esse ser humano foi dotado com capacidades e aqui aterrissamos e encontramos o lugar da mente essa figura aqui à esquerda obviamente é apenas um desenho para representar as capacidades do ser humano que são capacidades espirituais capacidades psíquicas capacidades físicas agora atenção essa figura esse desenho aqui de maneira alguma de maneira alguma presta atenção isso vai ser fundamental para tudo que falarmos nesses nossos encontros de maneira alguma essa figura pode dar a entender que o ser humano foi criado com três camadas ou com três partes três componentes como se o ser humano fosse assim um conjunto de partes a parte espiritual a parte da alma não é isso na realidade Gênesis capítulo 2 versículo 7 ele diz o seguinte quando Deus formou o homem esse homem foi formado através do sopro do fôlego de que? de vida propósito da existência vida Deus sopra o fôlego de vida nas narinas e a partir daquele pó da terra o homem se torna alma vivente e aqui tem uma das grandes confusões em relação às quais a gente tem que estar alerta esse alma vivente aqui não é alma no sentido grego não é alma no sentido cotidiano do português de uma vida sem corpo não tem nada a ver tanto que a NVI na minha opinião traz uma tradução mais adequada o homem se tornou um ser vivente a palavra nefesh traduzida por alma na maioria das traduções ela não quer dizer alma na nossa compreensão cotidiana da que de uma parte não corpórea do ser humano não o homem se tornou um ser cheio de vida para facilitar a compreensão desse ser vivente é que nós usamos esse desenho para mostrar que esse ser vivente ele se relaciona com o mundo físico ele se relaciona com o mundo interior ele se relaciona com o mundo interior no sentido da memória da imaginação dos pensamentos das emoções mas esse ser vivente se relaciona também com o seu mundo interior numa dimensão que vai muito além dos pensamentos das emoções da memória se relaciona com o próprio coração do ser humano ou espírito nós vamos usar a mesma palavra aqui espírito e coração e não só com o espírito e coração dele mesmo mas se relaciona com o espírito do próprio Deus que é espírito então a alma vivente o ser vivente é um ser que se relaciona com todas essas dimensões por isso é que nós falamos em corpo em psique e em espírito como parte das capacidades do psique Deus criou-nos com uma mente aqui então nós chegamos a compreensão a mente é uma capacidade do ser vivente que foi criado por Deus para cumprir os propósitos na dimensão da relação com Deus com o próximo com a criação e consigo mesmo a nossa mente é pra isso e se você acompanhar a descrição por exemplo Gênesis 2.9 Gênesis 2.15 você vai ver como esses versículos estão repletos de uma descrição e é óbvio é uma poesia hebraica não é pra satisfazer a nossa visão acostumada a visão científica greco-romana mas veja como a mente está aqui ou seja Deus encheu encheu a existência do homem de estímulos a uma existência cheia de percepções de avaliações de discernimentos do mundo criado do restante do mundo criado quando Deus quando Gênesis 2.9 diz que Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista boas para o alimento e lá a árvore da vida no meio e a árvore do conhecimento isso aqui está pressupondo o ser humano com a capacidade daquilo que hoje nós chamamos capacidades psíquicas da nossa mente Gênesis 2.15 quando o homem é colocado para o cultivar e guardar implicitamente está colocado aqui um ser com capacidade de perceber de entender de associar de discernir de escolher de assumir responsabilidades para cumprir o seu papel de cultivar e guardar como diz um comentarista de quem eu gosto muito Derek Kidner o ser humano foi colocado diante de descobertas e encontros que o esperam para desenvolver as capacidades de percepção discernimento e escolha a amplos meios de satisfação dos seus apetites estéticos físicos e espirituais então a nossa mente faz parte das capacidades com que nós seres humanos fomos dotados para que para percebermos avaliarmos discernirmos o que o que é TOV e escolher aquilo que propaga e com isso nós estaremos enquadrados nós estaríamos enquadrados nos propósitos de Deus representados aqui por essa figura do lado esquerdo capacidade para ser entendida tem que ser levada em conta sempre propósito nunca perca isso de vista e me deixe acelerar a mente então é o conjunto das capacidades de perceber de criar convicções de criar expectativas de criar julgamentos e isso para que a mente possa cumprir esse papel a mente ela cria imagens de como o mundo funciona e a partir dessas imagens de como o mundo funciona essa mente gera uma série de lógicas que definem então as nossas escolhas eu não tenho nós não temos tempo aqui para explorar mas perceba como esse slide esse slide ele é extremamente importante para nós entendermos e acompanharmos tudo que virá à frente sobre o papel da mente porque obviamente você já sabe nós vamos falar logo logo sobre como restaurar a mente ao seu propósito original isso é saúde mental do ponto de vista bíblico mas nós não podemos perder de vista isso que ao nos criar com capacidades para perceber para criar convicções para definir expectativas e julgamentos Deus coloca em nós um potencial imenso coisa fundamental para definir porque que nós ficamos depressivos ansiosos medrosos com raiva sabe por quê? porque esse potencial essa capacidade foi colocada em nós como parte de um projeto original nós criamos imagens de como o mundo funciona a capacidade de criar essas imagens aqui está o foco da explicação de o que aconteceu em Gênesis 3 depois da queda essas imagens de como o mundo funciona todas elas eram governadas pelo Tov antes da queda as lógicas definidas por essas imagens todas elas eram criadas a partir do Tov por quê? porque originalmente o ser humano aceitava que o Tov era o que Deus falava mas você já sabe muito bem o que aconteceu quando nós como seres humanos escolhemos opa não eu quero definir o que é Tov e o que é Hara e a consequência disso todos nós sabemos onde que isso foi parar mas o meu ponto aqui eu espero que você tenha ficado claro para que o projeto original de Deus se completasse e fosse levado ao cumprimento dele Deus precisava criar um ser o ser humano com esse potencial enorme absurdamente grande de poder criar dentro de si imagens de como o mundo funciona e essas imagens de como o mundo funciona alimentaria o espírito do homem note que o espírito o coração o coração é o lugar das escolhas é a capacidade de escolher Deus colocou Deus criou-nos com o espírito e foi o espírito o nosso coração o nosso espírito foi colocado em xeque ou precisou ser usado quando esta ordem de Deus foi diante dessa ordem de Deus no capítulo 3 no capítulo seguinte foi apresentado ao homem um projeto alternativo não Deus falou isso não é assim você pode ser vocês Adão e Eva vocês podem ser como ele conhecedores do bem e do mal certamente vocês não morrerão nessa hora o espírito do homem o lugar das escolhas do exercício da vontade foi ativado e note eu espero que você tenha percebido o espírito ele foi alimentado a partir do que aconteceu na mente e Gênesis 3 que você vai ler durante a semana porque aqui o nosso tempo está acabando Gênesis 3 descreve isso magistralmente quando a tentação começou o tentador apresentou os seus argumentos as suas palavras não argumentos as suas palavras para que para excitar o mundo das imagens e o mundo das lógicas do ser humano ou seja a mente do ser humano e Gênesis descreve lá capítulo 3 versículos 6 e 7 vendo a mulher o que é isso? a mente em ação que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e desejável para dar entendimento até aqui é a mente é a psique é o corpo o que aconteceu? tomou do fruto comeu e o deu ao seu marido aqui foi o espírito em resumo as capacidades com as quais nós fomos dotados as capacidades físicas as capacidades psíquicas as capacidades do espírito foram dadas por Deus foram concedidas por Deus para cumprir o propósito dele e para que isso fosse cumprido Deus nos deu o conhecimento do bem do tov Deus nos deu o discernimento sobre o que é bom Deus nos deu um espírito que poderia lidar com fidelidade em relação a ele e se isso tivesse acontecido a vida teria sido promovida ininterruptamente afinal de contas o convite permaneceu lá a árvore da vida está à disposição de vocês podem comer dela promoção da vida não por acaso quando vamos para Apocalipse 21, 22 o que nós encontramos no centro da cidade a árvore da vida mas essa é uma história que veremos melhor lá adiante eu quero terminar o nosso encontro falando do terceiro do terceiro elemento do design original de Deus necessidades Deus nos fez com propósitos Deus nos fez com capacidades mas Deus nos fez também ser um ser com necessidades e as necessidades elas são no nível do nosso coração do nível do psique que no nível físico Deus nos fez seres necessitados ninguém nenhum ser humano consegue fugir dessa condição quando o Gênesis 2 7 que eu já citei aqui cita a criação do homem diz que o homem passou a ser alma vivente você sabe o que que significa essa palavra nefesh literalmente no hebraico literalmente nefesh é faringe ou seja por onde passa o ar o que que o autor está querendo nos dizer está querendo nos comunicar como nós somos criaturas essencialmente carentes necessitadas no âmago da nossa necessidade está o que a nossa ligação com o nosso criador a aceitação divina incondicional e o que fica claro em Gênesis 1 e 2 é que essa necessidade a necessidade maior a necessidade que fala mais alto do que todas as outras necessidades nós fomos supridos nessas necessidades originalmente e não 40% 60% 80% 90% 99% não 100% sabe qual o nome disso nas escrituras graça a graça a graça era o ar que se respirava a graça era Deus atendendo a começar das nossas necessidades mais profundas no âmago do nosso ser aquela aceitação divina incondicional que transbordava para as nossas necessidades de realização segurança controle necessidades psicológicas e que transbordavam para todas as nossas necessidades físicas alimento abrigo companhia e sabe qual o nome disso da satisfação plena de todas as nossas necessidades paz por isso graça e paz graça e paz são os dois elementos fundamentais para nós entendermos o design original de Deus graça como sendo Deus Deus providenciando tudo tudo incondicionalmente para a realização do nosso potencial graça graça como sendo o oposto de barganha de troca graça o amor da eleição mais o amor da aliança uma livre escolha proveniente de uma obra soberana graça como atitude de quem de quem doa livremente de coração tudo que o objeto da graça necessita para que? para ter vida graça e paz 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 benitude estar inteiro bem estar graça e paz por que que eu estou batendo tanto nessa tecla e nós vamos concluir aqui só com faltou uma parte do que eu pretendia para hoje mas se Deus quiser a gente recupera domingo que vem é até bom porque eu libero vocês para a semana sem entrarmos em Gênesis 3 e olharmos a confusão o caos a bagunça que ficou vamos terminar a semana com esse quadro que descreve muito bem o design original de Deus o quadro que mostra o propósito de Deus governado pelo seu tov governado pelo muito bom de Deus um quadro que inclui as nossas capacidades para que esse tov fosse experimentado na relação com Deus na relação com o próximo na relação com a natureza e na relação conosco mesmo Deus nos deu capacidades perceber perceber avaliar discernir imaginar tudo no mundo do bem no mundo da prática do bem no mundo governado pela vida e para que essas capacidades fossem continuamente preservadas e abastecidas Deus inseriu-nos no mundo sim marcado por necessidades nenhum de nós consegue fugir da realidade de que nós somos nefesh ser vivente necessitados mas no design original de Deus todas todas as nossas necessidades em todos os níveis foram foram providas foram atendidas e o desfrute disso e a realidade do desfrute disso é a paz é a paz eu quero então que você sugerir que você medite nisso reflita no material que vai estar na apostila que será enviada na sequência e também nos áudios e faça a ligação você não vai conseguir ganhar a visão das escrituras uma visão madura sobre o que é medo sobre o que é ansiedade sobre o que é depressão sobre o que é raiva sobre o que é pânico sobre o que é burnout você não vai conseguir ganhar uma visão madura consistente sobre isso se você não enxergar muito bem o ponto de partida design original aquilo para o que nós somos feitos e obviamente eu não poderia deixar não poderia me despedir sem dizer para todos nós que estamos aqui em Cristo que a mensagem maravilhosa do evangelho do evangelho é de que o caminho para a restauração desse mundo o mundo no qual todas as nossas necessidades são atendidas um mundo governado pela graça e pela paz eu não estou falando de um sonho eu não estou falando de uma utopia eu não estou falando de uma intenção eu estou falando de uma realidade que as escrituras apresentam como a nossa disposição aqui e agora hoje você já percebeu que todas todas as cartas de Paulo começam com Paulo dizendo graça e paz você já reparou que todas as cartas Paulo conclui desejando o que para os seus leitores sempre graça e numa boa parte delas a graça e a paz é a realidade por quê porque o evangelho diz que tendo sido atendidos em nossas necessidades as nossas cantidades incluindo a nossa mente ficam liberadas livremente para quê? para cumprir plenamente os propósitos de Deus e em essência o propósito de Deus é conhecer assimilar e disseminar o bem e com isso propagar a vida tem algum comentário não dá mais tempo né Fábio deixa eu tirar aqui acabou 7, 6 mas se você tiver algum comentário aqui alguma pergunta não tem tempo né o riscado fica à vontade eu acho que deu a hora os que precisarem sair fiquem à vontade para sair de repente alguém queira fazer pergunta também fica à vontade para ficar mais um tempo depende da sua agenda tá então fica fica à vontade para responder perguntas que eventualmente tiver tá bom obrigado Fábio pela compreensão alguém quer trazer uma pergunta se você quiser parar a sua apresentação e você consegue visualizar agora as imagens aqui riscado sim muito oportuna a sua aula e o assunto que você vai tratar para os nossos dias extremamente relevante diante dessa oportunidade que temos agora como igreja de servir de uma forma mais intensa e objetiva para as necessidades da alma você entende essa relação entre o que o homem sofre hoje tem muito a ver com uma má compreensão do que é o normal então adota-se o comum como se fosse o normal e aí ele se perde sim sem dúvida eu estou absolutamente convencido Oswaldo voltando aquelas palavras lá iniciais o normal deveria ser uma vida fértil e poderosa cumprindo ou refletindo a imagem de Deus conforme nós vimos em Gênesis 1-2 que entre outras expressões está traduzida em Gálatas 5-22 uma vida em que predomine amor alegria paz benignidade fidelidade mansidão autocontrole e se você olhar o fruto do espírito não tem absolutamente nenhuma novidade em relação a tudo isso que nós encontramos nas escrituras que é sintetizado no TOV isso é o bem é assimilar o bem na sua vida interior e praticar o bem na sua relação com o próximo com a natureza e a perda como você bem pontuou a perda de que isso é o normal a perda da visão de que isso é o normal está na raiz de muita deformidade de muita esterilidade de muita doença inclusive mental então de fato a gente tem que resgatar isso Obrigado Nada Saudades tio Luiz E aí meu velho Tudo bem graças a Deus Saudades também Muito bom vê-lo e muito bom ouvir o que o senhor está trazendo para a gente das escrituras Ficou então ficou claro em primeiro lugar ficou claro está respondida a primeira pergunta a segunda não deu tempo a primeira pergunta é com que propósito nós fomos dotados de mente todo mundo entendeu para que serve a mente no projeto original de Deus maravilha maravilha então agora vamos para a nossa semana sabendo que nós não precisamos aqui ouvir as outras aulas porque nós já sabemos que no final da história nós já temos todos os recursos para termos esse propósito restaurado e propósito restaurado é descobrir o TOV amanhã quando você acordar sintonize aí a sua mente nisso senhor qual é o TOV onde está o bem onde está o bem Paulo ora e aqui já vou eu me estendendo de novo Paulo ora pelos Colossenses pelos Filipenses pelos Efésios fica essa dica aqui vai lá para Efésios 1 vai para Colossenses 1 vai para Filipenses 1 gente você vai ver como as orações de Paulo estão embebidas dessa compreensão de Gênesis 1 e 2 ele diz ele diz ele ora que o amor de vocês transborde em toda a sabedoria e entendimento espiritual para que? para que vocês discernam o bem para que vocês discernam o que é bom Paulo está falando do TOV Paulo está falando desse propósito original lá de Gênesis 1 e 2 para que? e para que? discernindo e praticando o bem vocês sejam cheios dos frutos da justiça até o dia de Cristo olha que coisa linda ele une o passado o presente e o futuro numa só oração para que no dia de Cristo vocês estejam plenos de frutos da justiça o que são frutos da justiça? o bem discernido e praticado e dessa forma com toda perseverança e alegria perceba bem perseverança e alegria vocês se dediquem a agradar a Deus em tudo olha só a nossa mente serve para isso então amanhã quando você quando você acordar sintonize-se nisso Efésios 1 Colossenses 1 Filipenses 1 de preferência tome uma daquelas orações de Paulo e ore pela sua família pela igreja por você mesmo você vai ver como isso vai trazer uma compreensão muito importante para o papel da mente na sua existência Riscado, é o Márcio Oi Márcio Tudo bem? Beleza? Eu queria tudo jóia eu queria fazer uma pergunta mas talvez a minha pergunta seja até complexa de formulá-la mas lendo lendo o versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis e dias atrás eu também em um tempo de devocional eu estava meditando passando por esse versículo e e quando é eu li aqui né o conhecimento né me veio à mente um seguinte cenário é se alguém me falar que o Japão existe eu acredito que o Japão existe mesmo eu nunca tendo estado no Japão agora no dia que eu estiver no Japão aí eu vou passar a ter conhecido o Japão né e eu fiquei pensando se Adão ele tinha uma ordem de Deus não coma né porque no dia que você comer você você vai ter conhecimento do bem e do mal então ali o fato de ele conseguir discernir a ordem saber que existe aqui uma ordem e se existe uma ordem essa ordem tem um motivo de ela existir então tanto aquela ordem que assim toda ordem era boa né então dê nome cuide faça isso faça aquilo mas aquela lei ela é específica não faça isso então faz sentido eu eu pensar de que é ele Adão ali ele tinha um um entendimento sobre da necessidade de obedecer a Deus como ele já vinha obedecendo em outros aspectos mas que na hora que ele desobedece então é esse pecado né que passa a ser o resultado da desobediência traz a ele esse conhecimento que passa a ser um conhecimento prático o pecado então agora passa entra é alcança de forma prática o coração dele por isso que eu dei o exemplo do Japão né assim ah eu sei que ele existe mas eu nunca estive lá então no dia que eu tiver eu vou conhecer é eu sei que isso eu não devo fazer mas na hora que eu faço então de uma certa forma eu me aproprio disso e eu fiquei pensando se esse conhecer não não está relacionado a essa questão né eu não devo eu não devo pecar mas na hora que eu peco eu passo a conhecê-lo de forma prática aquela ordem é veja bem Márcio sua pergunta é interessantíssima eu lamento que nós não estejamos presencialmente aqui nem tenhamos muito tempo mas é sua pergunta é fascinante eu vou tentar aqui comentar claro que não vai esgotar a resposta eu acho que no que você está apresentando tem tem ênfase demais no conhecimento no que foi o conhecer e tem ênfase de menos no que está por detrás do conhecer o pecado em si não foi o conhecimento do bem e do mal o pecado em si foi infidelidade traição então o que o que Gênesis nos permite ver e acho que eu já estou adiantando domingo que vem mas espero que a gente consiga ver isso em minúcias mas o que Gênesis nos permite ver é que sim na mente no nível psíquico passou-se um novo entrou no ser humano um novo grau de conhecimento já predito por Deus iria ser mesmo conhecimento do bem e do mal mas ali não estava o pecado o que o pecado a queda o afastamento a ruptura se deu com o que estava se passando ao mesmo tempo do que estava se passando na mente no espírito de Eva no espírito de Adão estava acontecendo uma infidelidade uma traição eles estavam dizendo que Deus não é totalmente confiável que o Criador não é totalmente digno de crédito de confiança agora você tocou num ponto muito importante e é essa nossa experiência prática também como bons filhos de Adão e Eva em boa parte das nossas infidelidades o grau de conhecimento é bem limitado eles sabiam muito bem o que estava acontecendo ali sabiam em parte a arte do tentador Márcio é o que? é qual? essencialmente fixar os nossos olhos naquilo que nós podemos ganhar e desviar os nossos olhos do que nós vamos perder Adão e Eva estavam vendo com muita clareza o que eles iriam perder não não é o que o texto nos relata mas eles ficaram tão cobiçosos do que poderiam ganhar e isto lá no nível do espírito foi determinante para que eles fizessem a escolha a escolha em si foi o pecado a escolha em si foi a queda a escolha por trair Deus por romper com a aliança isso é extremamente importante e aqui deixa eu passar um dever de casa que eu estava me esquecendo que a gente vai precisar disso na semana que vem assistam o documentário da Netflix que está super badalado atualmente o dilema das redes essa semana quem não assistiu assista acho que todo mundo aqui tem acesso ao Netflix esse documentário ele é extremamente pertinente para o nosso tema porque o que você vê lá no documentário é aquilo que aparece nas escrituras é que o rompimento com a vida dá-se através de uma escolha claro que de uma escolha mas de uma escolha com conhecimento bem limitado por isso que a principal estratégia de Satanás é enfeitiçar-nos esse é o termo que Paulo usa em Gálatas para se referir ao que aqueles mestres judaizantes estavam fazendo com os Gálatas quem vos enfeitiçou quem vos enfeitiçou parece que Paulo está falando do Éden de Gênesis 3 e vocês sabem nesse documentário O Dilema das Redes sabe um dos termos usados por um daqueles entrevistados que falam sobre o poder das redes o poder dos algoritmos o poder dessas capacidades dessas ferramentas cada vez mais envolventes em nossa vida o poder de funcionar como um feitiço para a gente eles dizem lá é um feitiço note note então Márcio voltando a sua pergunta veja o conhecimento o conhecimento do bem e do mal o conhecimento do Japão com a sua analogia quando você vai ao Japão é diferente de um conhecimento teórico de que ouviu falar no Japão é é diferente mas não está aí a questão pelo contrário o que Deus disse é o que? é qual? você vai morrer e foi o que aconteceu e por aquilo que eu mencionei ampassando a aula é areia demais para o nosso caminhãozinho nós não temos mecanismos psíquicos suficientes para lidarmos com o conhecimento do bem e do mal por nós mesmos nós não temos a gente vai explorar isso se Deus quiser na semana que vem mas respondi o que você falou que você perguntou tá bom sim, respondeu legal o dilema das redes hein, pessoal assistam aí quem não assistiu e preparem seus comentários bem, ô Fábio eu estou eu sou um transgressor com incorrigível eu acho que mais da metade dos alunos dessa sala não sabem disso arriscado ninguém te conhece quando você deu a liberdade eu abusei tá vendo mas acho que faz parte mesmo acho que você tem uma hora para expor e foi bem feito graças a Deus você ficou dentro do tempo e a gente deu a liberdade para quem tinha compromisso realmente ficar livre livremente para sair livremente para sair esse tempo é proveitoso com certeza eu mantive gravando que eventualmente se alguém quiser acessar vai estar disponível tá bom bem alguém mais quer eu estou vendo o pastor Carlos Martins tudo bem meu amigo? graça e paz graça e paz do Senhor Jesus Cristo amém eu estava lembrando que eu acho que Adão e Eva o que eles desejaram foi só mais um pouquinho e aí eles se enrolaram todos só mais um pouquinho só mais um pouquinho só mais um pouquinho é que eu eu lembro dessa desse só mais um pouquinho quando perguntaram para o velho Rockefeller e então o que ele queria da vida com todo o dinheiro que ele já tinha ele falou assim só mais um pouquinho só mais um pouquinho eu acho que foi lá em Gênesis eles quiseram só mais um pouquinho é isso aí o astuto gracioso que vive em nós a partir da vida o Carlos você pode nos dirigir numa oração por favor e fica aqui só reforço gente não vamos fazer esses encontros aqui preleções apenas vamos fazer um estudo bíblico estudo bíblico vamos estudar a Bíblia material não vai faltar ok então vamos orar nosso pai obrigado pelo privilégio de mencionar que tu és nosso pai o caminho que foi aberto a nós para através de Jesus e da atuação do teu espírito te conhecer mais ó Deus obrigado o que o senhor nos fez de uma maneira inteligente e ó Deus em função disso às vezes pela nossa maneira de pensar mas um coração inclinado para o mal ó Deus temos a tendência de falhar de pecar de sair do teu plano daquilo que o senhor imaginou para nós desde o Éden ó pai não podemos nem imaginar tudo aquilo de tão belo que o senhor fez e que o primeiro casal conseguiu desvirtuar mas ó Deus não temos como condená-los porque a gente ainda não vive essa mesma perspectiva mas obrigado porque há graça super abundante para nós e nós podemos viver ainda hoje à noite o dia de amanhã essa semana debaixo dessa graça senhor obrigado pelo riscado sua vida sua família administração dele a nós somos enriquecidos naquilo que a tua palavra fala para nós senhor muito obrigado eu oro grato senhor no bondoso nome de Jesus amém senhor amém 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 ok pessoal obrigado obrigado muita graça e paz graça e paz sim